E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e acreditem, se quiser, com boas notícias, gente do céu. Ontem tivemos a manifestação, o ato aí de Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Ali vocês já estão vendo uma imagem. Quero falar sobre ele, quero falar sobre o tamanho, repercussão, algumas coisas que disseram na imprensa, algumas críticas que a esquerda fez à própria esquerda e mostrar o que a esquerda anda fazendo, que não ocupa as ruas e os seus militantes estão se questionando sobre o rumo delas. Nessa primeira parte, vamos seguir por essa linha. Depois, a gente continua a falar da manifestação, mas sob outra ótica. Quero mostrar para vocês algumas coisinhas, algumas reflexões sobre a mesma. Falar sobre o discurso de Bolsonaro, uma coisinha que eu acho interessante. Falar sobre a manifestação em si, as bandeiras que lá estavam. Trazer algumas notícias do que se passa no mundo, o que Bolsonaro está comentando e o que Lula está fazendo no Brasil. Falar um pouco aí da repercussão do Elon Musk, alguns comentários que ele fez ontem. E, obviamente, falar da história aí da compra da Rede Globo. Mas isso está no terceiro tema. E não fica restrito a essa questão. Ontem de manhã, eu fiz um tweet, né? Era de manhã no Brasil, à noite aqui. Após eu ler um tweet importantíssimo do Leandro Demori, que está querendo que nós comecemos a sonhar. Leandro Demori está falando que a mídia já está desembarcando do governo Lula. Eu falei, não, não diz isso. Não me empolga, Leandro Demori. Aí eu falei, ó, a depender do dia de hoje, se a Globo não mentir, talvez realmente esse desembarque tenha algum sentido. E não é que a Globo não mentiu? Não é que o Fantástico fez uma matéria honesta sobre a manifestação? E aí tem que comentar sobre isso, porque parece que o clima podia mudar horrível. E aí tem umas notícias depois para mostrar para vocês. A Veja fez várias análises. Tem um vídeo aí da Globo também para mostrar a situação do Dilma que está cada vez pior, não só a questão econômica, mas também a questão política. E depois dessa longuíssima introdução, me perdoe, vamos começar. Ué, eu já estou empolgado de... Eu não estou me contendo nesses últimos dias. Aliados de Lula minimizam o ato de Bolsonaro no Rio. Supremo, Militares e Pacheco silenciam. Beleza, fiquem em silêncio. Integrantes do primeiro escalão disseram que não se preocuparam em assistir aos discursos ou não quiseram se manifestar abertamente. A ideia de integrantes do governo é não dar relevância ao ato. Aí a nota diz que, ah, valeu. Conselha de médio porte, sem grandes novidades, né, com adesão de uma parcela já cristalizada. Ah, não tem nada de mais a manifestação de Bolsonaro. Beleza, beleza. Beleza, fica aí nessa. Enquanto a classe política está desdenhando da manifestação de Bolsonaro, lá fui eu tentar colher para vocês impressões que dificilmente ganham a luz do dia. Impressões aí de pessoas dentro da esquerda comentando sobre o que está acontecendo com um olhar crítico da coisa. Você vê, né, em primeiro lugar, esqueci. Eu fiz até um tweet hoje de manhã com essas duas imagens. Vou aumentar aqui, ó. Naquele momento, se você quiser bater um print da tela, perturbar o seu amigo petista. A manifestação do Lula, que bombou. E a de Bolsonaro que flopou. Porque teve gente que disse isso, né. Ontem foi a narrativa do dia que a manifestação flopou, porque não foi do tamanho da manifestação de São Paulo. É médio porte, nada muito novo. Beleza, beleza. Depois não reclama. Veja só isso daqui. Vamos começar por baixo. Emi Sader, fundador do PT. Intelectual aí, né, todo esse movimento de esquerda que tomou conta do Brasil. Tirou o Brasil da mão dos brasileiros. Emi Sader, inclusive, nos idos da década de 2010, foi representar o PT lá no... Sei lá, não sei se foi o funeral ou alguma celebração lá do Fidel, lá da turma de Cuba. Então, fala em nome do partido. E a esquerda? Não faz mais manifestações de massa? Enquanto a classe política tá aí, né, de piadinha, conversa pra um lado, conversa pro outro, o cara tá ali se questionando, né. E aí, véi? A gente não ocupa mais as ruas, hein? Ali tem um embate entre pessoas de algumas aulas diferentes na esquerda. Danilo Thomas, jornalista, escreve frequentemente na Folha de São Paulo. A direita não está apenas colocando gente na rua e demonstrando força. A direita está mobilizando e politizando a sua pauta. Isto tem consequências práticas, reais, políticas e reais. Nós chegamos num ponto em que a extrema direita é leninista e a esquerda, weberiana. Tá querendo falar... Hoje a direita são os revolucionários que estão contra o sistema, que realmente assim estão atuando. E já a esquerda, rapaz, é a burocracia, é a máquina, é o estamento burocrático. Aí eu achei interessante essa discussão. O cara fala assim, ó. A direita ainda, 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 calma. Ainda não aprendeu a transformar reivindicação em burocracia. E eu não acho que está de todo errado esse comentário. Você conseguir realmente pegar esse clamor popular e transformar em uma ação real e concreta. Óbvio que nem tudo é tão simples e algumas movimentações mais densas e podem trazer grandes mudanças. Dependem, muitas vezes, de ter maioria no legislativo. O que a direita não tem. Mas tudo bem. Aí ele ganhou um comentário. Você vê ali a bandeirinha que está no perfil, né? Não acho que é um perfil de direita. Aprendeu sim, está nos conselhos tutelares e vai fazer uma limpa nas eleições municipais. Enquanto os políticos estão desdenhando, a militância de esquerda, que faz uma análise com o mínimo de honestidade, tá vendo, cara, bicho, a direita tá aprendendo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles vão fazer a limpa na eleição. Aí o cara fala o seguinte, ó. Pessoal sem formação e desorganizado. Eu não acho que ele tá de errado. Eu não acho que ele tá criticando. Eu acho que ele tá pontuando o seguinte, ó. Bicho, sem formação, sem organização, porque ainda falta. É uma coisa que eu vejo martelando muito na tecla. Precisamos ter um projeto bem coeso, bem sólido, maduro, pra dar um próximo passo. Mostrar, ó, é isso aqui que a direita quer para o Brasil. Dar um direcionamento, pautas. Pro cara realmente poder convencer pessoas. Na hora que voltar o poder, 2026 já tá aí. Na hora que voltar, segundo o Lando Demori, talvez Bolsonaro volte. A gente vai chegar lá. A gente vai voltar o poder saber o que fazer. Aí continua. Gustavo Castanão. O autoritarismo do Supremo conseguiu dar Bolsonaro, aquele mesmo que fez apologia augustra, a bandeira de defesa da democracia. Hoje, juntando milhares de pessoas em Copacabana. É incrível. A nova república está colapsando em todos os níveis e instituições. Marcelo Rubens Paiva. Bolsonaro faz comícios e mobiliza aliados para constranger o Supremo. E leio editoriais pedindo moderação a ministro da corte. O Brasil não aprende. Essas pessoas não precisam fingir que tá tudo bem pra não desagradar o Lula. Essa é a percepção de qualquer pessoa honesta. Qualquer pessoa honesta. É o que eu digo. Somos o canal mais democrático do Brasil. Um canal abertamente de direita, né? Passador de pano. Gente, a gente só olha o que tá do outro lado. A gente só traz informação e analisa. Faz uma reflexão em cima. Não precisa trazer conteúdo de blog de direita pra mostrar que a manifestação, mais uma vez, incomodou e muito e mostra que a direita tá cada vez mais fortalecida. Tem uma coisa diferente nessa manifestação também. Aí, o Danilo Thomas escreveu uma thread ontem, né? Tentando dar uma chacoalhada nos seus colegas da ex-querda, né? Da ex, que ainda é mais. A esquerda agora se transformou num novo movimento, né? Desde que o identitarismo e os woke chegaram, minha nossa senhora. Aí ele tá falando assim, ó. Hoje, Bolsonaro tá lotando Copacabana. Caso ontem, né? Dia 21 de abril. Amanhã, hoje, se vocês não sabem, hoje é dia 22 de abril. Data que celebramos o descobrimento do Brasil. Na data importantíssima. Nós, brasileiros patriotas, celebramos o descobrimento. Aí, olha o que ele diz. No caso, hoje, a esquerda liberal identitária vai dizer que o Brasil foi invadido. Que é fruto, né? De agressões, ignorando fatos históricos básicos. Primeiro, os índios não tinham noção de estado. Índios e bandeirantes ocuparam juntos este país. O território brasileiro, na época do Tatá e Tordesilhas, era um terço do território de hoje. Seria impossível para os bandeirantes fazer a marcha para o oeste sem os índios, dadas as condições geográficas e a falta de conhecimento das ferramentas próprias para este território. Cinco, boa parte do Brasil era despovoada. Seis, os povos indígenas brasileiros vivem em tribos pequenas, parcialmente isoladas e brigavam entre si. Sétimo, os identitários só lutam contra inimigos que não estão mais vivos. Ele sabe que isso vai acontecer. Você consegue perceber a tensão que está no ar? O desespero de um cara como esse, que fala assim, cara, mas peraí, será que eu ainda sou de esquerda? Assim, graças aos liberais identitários, o Bolsonaro e a extrema-direita seguem com a farsa. Que farsa? Se colocando como defensores da democracia, da liberdade, do país, enquanto a esquerda se torna mais e mais impopular e identificada com autoritarismo. É porque não quer dar o braço a torcer, né? Seguir com a farsa, que farsa, cara. Sabe? É ser muito bom ator, né, gente? Porque desde 2014, Bolsonaro está fingindo o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fingindo. São 10 anos fingindo, rapaz, essa farsa está bem farsesca, hein? 10 anos mentindo, 10 anos fingindo que a direita se preocupa com a liberdade. Tem 10 anos que está fingindo. Mas a gente finge bem demais. Dá o braço a torcer, Danilo. Dá o braço. Enquanto, aí você pega aqui, ó, no que ele está falando. O que se tornou à esquerda no Brasil. E porque eu acho que tem tudo para a direita dar certo. Eu estou empolgado esses dias. Plano vetado do governo Lula para 60 anos do golpe previa vídeo do Porta dos Fundos e Memorial. Pensa à esquerda, aquele imaginário que a gente tem, né? Foi esse martelo, vermelho, comunista. Lula, no ano passado, né? Dia 31, iria ter a celebração dos 60 anos contra o golpe. Não é celebração, né? Sei lá, um rememorar. Aí não teve. Lula cancelou tudo. Agora imagine se Lula não tivesse cancelado. Parece que Lula, no final do dia, tomou até uma decisão sábia. Porque parece que iria se virar contra a direita esquerda. Entre os planos, estava a produção de um vídeo no canal de humor Porta dos Fundos, evento com celebridades e transformação memorial do antigo Doicódio, a para de repressão do regime de São Paulo. No plano de comunicação, por exemplo, havia a sugestão de levar o Silvio Almeida a programas como o Altas Horas, do Sérgio Groisman, sem censura, da Cissa Guimarães. E a pasta avaliava, propôs a produção de programa do Porta dos Fundos com o ministro, além de um quadro no Que História é Essa, Porchat? Do GNT, né? Do Porchat. O objetivo era mobilizar o público mais jovem. É assim que o governo Lula iria relembrar as memórias da ditadura. Eu acho que no final do dia ia ser até pior, viu? Ia gerar mais crise na turma da esquerda. O Brasil, de direita, preocupado com os valores nacionais, preocupado com a liberdade, preocupado com o povo, sempre de verde e amarelo. E o Lula, Lula querendo, né? Ficar de love com a turma da Rede Globo. O ministério também avaliava convidar apresentadores para eventos 60 anos do golpe. Uma lista elaborada no fim de fevereiro sugeria a função aos atores. Bruno Galeasso, Fernanda Torres, Thaís Araújo, Dira Paz, além do músico Chico César. Ou seja, só a nata da esquerda. Também se planejava uma agenda musical. O plano era convidar Gilberto Gil, Mano Brau, Daniela Mercury e Tereza Cristina. Só a nata também do esquerdismo na música. É assim que se relembra as memórias da ditadura. Minha nossa senhora. Mas vamos voltar à fada manifestação. Chamou minha atenção várias coisas. A primeira delas. Vejam só. Tem uma coisa na vida que é falar, outra é fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Não é difícil hoje em dia você abrir, por exemplo, uma live. Não é difícil você fazer uma live. Você tem dinheiro e estrutura, mas assim, que seja do básico que você faz, pode ter a melhor qualidade do mundo, você pode ficar trocando cenas, etc, tudo mais. Só que conforme você vai tentando fazer coisas novas, você tem que ir aprendendo, você tem que mexer, aprender a mexer no software, aí aprender um pouquinho assim de cabo, etc, tudo mais. Essa manifestação de Bolsonaro, eu fiquei extremamente surpreso com a qualidade de imagem. Sem brincadeira, gente, todo mundo já assistiu TV no passado. Aquelas coberturas, tipo de Copa do Mundo, que o pessoal tá jogando, aí daqui a pouco a câmera corta, aí filma lá o pessoal que tá na plateia, né, dá um zoom em um, dá um zoom em outro, dá um efeito, a câmera um pouco mais devagar. Você vê que tinha até um filtro assim na câmera, um negócio bonito. Um tom assim bonito, eu fiquei muito surpreso. Você conseguir essa qualidade de imagem no link, ao vivo, trocas de câmera, etc, aí você pensa, pô, posicionamento, cabos, o que é que foi utilizado. E uma vez que você faz isso, você consegue tirar do papel, você ganha este conhecimento. As manifestações pro Bolsonaro, você pega ali, eu tava assistindo esses dias o filme do Josias Teófilo, que ele colocou de graça lá no Twitter, né, nem tudo se desfaz. Ele começa na rádio de 2013, até depois da eleição de Bolsonaro. E aí ele retrata muita coisa antiga, que eu mesmo não sabia na época. Ele vai mostrando ali, nos idos de 2014, um evento que teve, feliciando ainda com um mulletzinho, o Bolsonaro falando um monte de coisa. E ter visto isso, agora, no fim de semana, que o Josias deixou disponível de graça, e vendo essa manifestação de hoje, eu falei, cara, rapaz, como a direita deu um salto, viu? Como a direita deu um salto. O único problema que teve ontem foi o som, que tava meio que com eco, uma coisa assim, mas áudio, normalmente, é o mais fácil de você conseguir resolver. É o mais fácil de conseguir resolver, e conseguir ter um bom áudio. Agora, em termos de imagem, eu falei, rapaz, o que é que tá acontecendo com essa direita brasileira? 2022 era aquela live maluca de Bolsonaro, que nem o microfone descendo o pessoal colocava. Agora, no Jogodinho, eu falei, rapaz, desse jeito aí, esse jeito aí pode ser lançado como Imparador do Brasil daqui a alguns dias. Fiquei muito surpreso com isso. Positivamente surpreso. Positivamente surpreso. Mostra uma capacidade de estrutura. Eu não sou um expert em áudio e vídeo, mas vendo o que tava acontecendo, eu fico pensando, pô, o cara tem que ter isso, tem que ter isso, a quantidade de equipamento, não é uma coisa simples. E se você faz uma vez, você faz várias. E vencendo, não é uma coisa que vem se repetindo, os últimos eventos que Bolsonaro tem indo, filmagens, a direita agora tem algo que não tinha no passado. A direita deu um passo. Tá se amadurecendo. Tô feliz. Indo pro discurso dele, não vou dar play por causa do áudio, mais um ano pra vocês. Bolsonaro, Bolsonaro é uma viagem, né? Ele fala do Adolfo Saxida. Aí ele falou, não, tinha um menino lá. Aí eu, quando ele falou assim, tinha um menino, eu fiquei pensando, o que é que ele vai falar? Algum secretário, né? Menino. Porque ministro não era, né? Não, Adolfo Saxida. Eu falei, pô, peraí, pô, menino? Adolfo Saxida? Menino não é, né, Jair? Tu tá, tu tá, tá forçando a barra, né? A carcaça do Saxida tá meio cansada. Mas brincadeiras à parte, ele fala o seguinte, ele fala, pô, o assunto que Bolsonaro traz pra colocar na mesa. Desburocratização. Através da desburocratização, a gente conseguiu, né, dar encaminhamento ali, exploração de urânio. Aí ele fala do Macron interessado nisso, né? Você fala, ô, ou você acha que o Macron veio ver a girafa na Amazônia? Bolsonaro falando sobre soberania nacional e desburocratização. Dois assuntos que andam de mãos dadas. Eu tinha até feito um vídeo ontem, e eu não tinha... Não, desculpa, eu já tinha visto isso. O que eu mostrei aqui agora, eu tinha mostrado no vídeo lá do outro canal, tá um que show. Eu tinha visto, eu vi esse recorte que a gente colocou, eu tinha visto o discurso de Bolsonaro. Essa nota aqui, ó, é uma das notas de várias tantas, que ao longo desse mês não deu tempo de comentar. A gente tá com a idade de assuntos ligada aí, Elon Musk, Twitter, liberdade de expressão, censura, matéria da imprensa. Mas que eu vou lendo, vou separando, vai estar no Atlas, né? Essa aqui, óbvio, parou em vídeo agora. Mas tem várias outras. Aí eu falei, bicho, eu duvido que Bolsonaro tenha lido isso daqui. Eu duvido, né? Não acho que Bolsonaro tenha dado o trabalho de estudar o que tá acontecendo na Europa. Mas olha essa notícia. Estadão, do dia 12 de abril. Alemanha, como a burocracia excessiva está atrapalhando o crescimento das empresas? O assunto que tá em discussão, um dos assuntos que tá no mundo é a questão da burocracia. A burocracia como um todo, esse conjunto de regras e mais regras e mais regras e mais regras, muitas delas, inclusive, as questões SG, que tão aí, tão gerando problema. O que que o Bolsonaro tava falando? Cara, tem que aqui trazer desburocratização. Falando de uma coisa real, concreta, que cabe ao Estado ajudar o cidadão pra facilitar as coisas e movimentar a economia. E Bolsonaro atrela a questão da burocracia, a questão de mineração, que tem tudo a ver com energia. Olha o que essa nota do dia 12 comentava. Temos a lei de energia renovável, temos a lei de eficiência energética, temos a lei de financiamento de energia, e cada uma delas vem com ônus administrativo. Soberania, burocracia e energia. Exatamente. O que o Bolsonaro tava falando. Atento. Atento. Quando foi a última vez, aí eu vou daquela cutucada básica, né? Que ouvimos os nossos deputados falando desse tipo de assunto, né? Sem ser... Não que não seja importante. Eu friso, eu só digo o seguinte. A direita, ela tem que ampliar o seu discurso e as suas preocupações. Não é abrir mão de nada. É inserir mais um problema, sabe? É difícil, é. Quando você faz poucas coisas, é igual a empresa. Você chegou lá pra trabalhar, você chegou pra trabalhar, você tem uma função. Se você quer subir um cargo maior e ganhar mais dinheiro, cara, você vai ter que acumular funções. Isso dá mais trabalho, é mais desgastante. Mas só assim. Esse é o caminho. Mais uma vez, Bolsonaro puxando assuntos que a maior parte dos nossos políticos, né? Deixam aí em segundo plano e são questões importantes. Não tem como não falar disso, né? Não tem como não falar políticos. Se inspirem em Bolsonaro. Aí na sequência, essa notícia também já tinha? Por que Rússia deve crescer mais do que todos os países desenvolvidos, apesar de conflitos e sanções, segundo o FMI? Que também vem na linha do que Bolsonaro tá falando. Desburocratização. Bolsonaro tanto que trabalhou pra tirar algumas obras do papel. E a turminha verde, a turminha ambientalista, a turminha das ONGs, da Marina, nunca deixou. E aí, olha que engraçado. Olha como óbvio, às vezes, precisa ser dito. Apesar do Kremlin ter sido alvo de sanções pela invasão da Ucrânia, né? O FMI atualizou suas previsões para a economia russa, os investimentos de empresas privadas e estatais e a robustez do consumo privado promoveram um crescimento junto às fortes exportações de petróleo. Ou seja, petróleo continua sendo uma coisa muito importante. O Brasil tem a margem equatorial e o Lula não deixa. E o Lula só cria mais burocracias. Aí, olha essa notícia que saiu ontem, na conta da Mônica Bergamo. Pratis avalia patrocínio da Petrobras a projeto que quer levar DR Paz de Portnari ou País Vermelho à Itália. Tá sobrando dinheiro, né? Pratis foi consultado sobre a possibilidade da estatal entrar como patrocinadora da empreitada. A ideia do patrocínio já foi proposta ao BNDES, ao Banco do Brasil, à Caixa, aos Correios. A entrada da Petrobras, contudo, seria crucial para a concretização da expedição, que é estimada em R$ 29,5 milhões. Coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, Big Mac, pediu à Pratis que apoiasse a proposta em conversa na quarta-feira. A Mônica Bergamo está dando notícia, na verdade, sobre o pedido que o grupo Prerrogativas fez ao João Paul Pratis. Bolsonaro está falando sobre desburocratizar, gerar renda, gerar recursos, energia, soberania nacional. O mundo lá fora está discutindo sobre isso. Os países que estão avançando estão desburocratizando, estão explorando os seus minérios, né? Recursos minerais, né? Recurso mineral. Recurso mineral. Uma Rússia. E o Lula está fazendo o quê? O Lula, a Petrobras do Lula, quer bancar expedição de obra de arte em outro país. Em outro país! Gente, em outro país! Não é nem para falar assim, não, agora o pobre vai no museu. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Vamos voltar para a manifestação. Eu não tinha prestado atenção, mas a Atsuki prestou. E ela perguntou assim, já perceberam? Não, eu não tinha percebido. Do PSL ao PL, as manifestações bolsonaristas nunca ergueram bandeira de partido político. Só tem uma bandeira. Bandeira do Brasil. Impressionante isso, né? Essa turma aí está fingindo, tem 10 anos, 10 anos fingindo que se preocupa com o Brasil, né? São os farsantes. Como diz a turma da esquerda. Alguns perfis internacionais, né? Que estão acompanhando o Brasil, estão comentando. Esse Mário Nafaldo lá todo dia. Aqui está a postagem original em inglês. Aqui está a tradução, né? Manifestação pela liberdade de expressão começa no Rio. Obrigado, Elon Musk. Aí o Elon fala assim, ó. Pra ser claro, o Twitter está apenas tentando seguir as leis do Brasil. Sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político. Outro cara fala ali, ó. Estão as multidões torcendo pelo pequeno tirano, né? E pela censura do Brasil. Ele coloca a imagem das ruas cheias. Dos apoiadores de Bolsonaro. Ah, eu não estou vendo a imagem. Ô cara, olha aqui, ó. Nicolas, underline DM. Acho que o Nicolas estava compartilhando o quê, né? Uma manifestação de ontem. E aí o Elon fala, né? Porque ele é contra a vontade do povo e portanto da democracia. Todo dia ele dá uma cutucadinha. E aí saiu a nota na Folha ontem. No final do dia, quase hoje, né? 11 da noite. Uma coisa bem interessante. A turma é que acusa o Elon Musk de ser golpista e disso, que não se importar com a liberdade, não se importa com nada. Segundo a Folha de São Paulo, o relatório do Congresso dos Estados Unidos expõe diferença entre as big techs sobre exclusão de contas. A comparação entre as empresas é possível porque o documento contém ofícios assinados pelo ministro para a suspensão de perfis não só no Twitter, mas também em outras redes sociais. Ao entrar em cada URL indicada nos ofícios, é possível concluir que apenas a rede do Musk informa ao usuário a existência de uma decisão judicial de bloqueio. Nas demais plataformas, há desde o mero desaparecimento da conta até a informação de que ela não está disponível, sem que o motivo seja detalhado ou até mesmo a sugestão de outras explicações possíveis para o perfil não ser encontrado. Quando você vai lá no Twitter, a turma tem uma responsabilidade, uma preocupação de explicar porque você não está vendo mais as informações daquela pessoa, diz assim ó, traz os dizeres, conta retida. Sob ele, o aviso de que Marcos Duval foi retido no Brasil atendendo a uma demanda legal. Não, a conta dele não caiu porque ele falou uma coisa indevida, não. A justiça que mandou, deixa claro. Já no Instagram, Facebook, aparece a mensagem de a conta não está disponível. E você não sabe porquê. Você não sabe porquê. Essa mensagem pode ser porque ele postou uma coisa que não devia, que vai contra as regras da plataforma, mas nesse caso não foi contra a regra da plataforma. Então para a rede social aí que todo mundo fala muito mal, parece que ela se preocupa em explicar para os usuários tudo que acontece nela. Mas vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, o cara fala do Dilma, se o Dilma não está nos seus melhores momentos. Eu nem coloquei aqui a Lamos que é Globo, né, porque a grande questão é Lula e a Rede Globo. Parece, parece, a gente tem dois cenários na frente. Um cenário, a Rede Globo quis dar um susto no Lula, para, né, falar, ó, trata a gente melhor ou realmente a Globo está desembarcando? Mas a gente fala sobre isso. Musk é instigado a comprar a TV Globo e brinca no X, quanto custa? Nas respostas, muitas pessoas apoiaram a ideia. Custa menos que, né, fazer um foguete voar. Faz aí, faz a boa aí para nós, vai. Aí tá ali, ó, essa é a aposta de original em inglês, traduzida. Joaquim Teixeira, perfil de humor, falou, boa tarde, Elon. O grande problema do Brasil se chama TV Globo, ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar esta emissora demoníaca e salvar o nosso país. Aí, eu digo, e quanto custa isso? Quanto isso custaria? Foi o suficiente, foi o suficiente para os petistas ficarem preocupados. Você vê ali, ó, alguém conta. Artigo 222. A propriedade de empresas jornalísticas de rádio, difusão sonora e edições e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Os petistas ficaram preocupados. Não é pra menos, né? Não é pra menos. A Globo é que sustenta o governo, ou talvez não sustente mais. Sustenta ou não sustenta? Esse daqui é o tweet completo, né, de cima até embaixo. Tá com a letra pequena, eu sei. É por isso que eu quis mostrar ele pra poder dar um zoom, né, pra ver que tava aqui e todo. Leandro Demori escreveu isso daqui na noite do dia 20. Eu vi isso aqui ontem, né, de manhã pra vocês, era de noite pra mim. Eu falei, rapaz, Demori, você está deixando a gente sonhar? Que viagem é essa, cara? Não alimenta o meu coração com esperança pra depois me machucar. O senhor Leandro Demori fala o seguinte. Musk e o que vem pela frente. Os barões da mídia aproveitaram a farsa, eu esqueci da palavra, né, a farsa do Twitter Files, pra realinhar seus canhões no antipetismo de sempre. Os colunistas de aluguel seguiram a artilharia porque é disso que vivem, alugam suas consciências. Eu passei a semana acompanhando o tema para que conseguisse ver ao menos um caso de abuso indefensável no ministro, né, que fosse o comprovado por documentos. Ele não achou, o demônio não acha nada. Pois, evidentemente, pode haver abusos, eu mesmo já citei um no passado, a inclusão do monarque no inquérito do golpe, na minha opinião não faz sentido nenhum. Outro, para além do Twitter Files, a prisão do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins. Na minha opinião, ele deveria responder em liberdade, que é até surpreso de ver o Leandro Demori falando isso. Só que aí, ele fala assim, ó. Mas, já estamos duas semanas distantes do barulho de Elon Musk e a imprensa tem apenas convicções sem provas. Tá ruim, né? Os casos flagrantes da necessidade de bloqueio de contas viraram notas de rodapé quando foram divulgadas. Só faltou chamar de imprensa da golpista, né? Preferiram o calor acolhedor dos offes que mostram insatisfação com o ministro do que a luz do sol inequívoca dos documentos e dos fatos. Demori tá dizendo aí que a imprensa tá mais preocupada em queimar o judiciário do que os fatos, né? Os fatos, ou seja, a narrativa petista. Os casos concretos forem ignorados em nome de um ar de censura que não se confirma por nenhum preconceito jornalístico que pare em pé. Tá bom. A ideia agora é manter o governo nas cordas. Ô, meu Deus, não me dá esperança. Demore. Encontram os homens do poder um candidato biônico de centro para derrubar chances de uma reeleição do Lula. Demore. Não me dá esperança. Demore. Em 2018 não deu tempo e sem uma opção menos grudenta eles foram de Bolsonaro e em 2026 não der de novo e irão de Tarciso ou de um Bolsonaro absolvido, anistiado ou de que quer que seja nessas horas até o diabo de banho tomado vira alternativa. Aí eu vi esse tweet, né? Coloquei aqui até... Calma. Só pra complementar. Não lembro de ficar tratando aí que... Ah, não, imprensa. Nos colunistas, etc. Mas o Demore não percebe é que a população está muito satisfeita. As próprias pesquisas mostram isso. Você vê ali, ó. Supremo é opinião pública. Um terço da população avalia o Supremo como ruim ou péssimo enquanto outro terço como ótimo ou bom. O índice de aprovação é mais alto entre os que aprovam o Lula. Quem apoia o Judiciário são os petistas. Já a reprovação do Supremo é quem reprova o Lula. Os antipetistas não gostam do Judiciário. Os petistas gostam. Então, está bem claro o que está acontecendo. Deixa eu ver para o meu tweet e eu volto. Pronto. O meu tweet é daqui, ó. 10h48 da manhã. Vou estar vendo Bolsonaro ser aclamado pelo povo enquanto seu governo está se acabando e volto em crises. Hoje, Dilma vai passar mal. Vamos ver a repercussão da Globo. Se não mentirem, é sinal que a Globo já está desembarcando e o fim está próximo. Mas a infância da Globo, como o Leandro Demore falou, não, a imprensa, a imprensa até de mar, já passaram duas semanas, duas semanas. E a imprensa está colocando o Lula nas cordas. A imprensa não quer que o Lula se releja. Aí, como de costume, fui dar uma olhada nos editoriais do Estadão e não sei porquê, eu tenho um pra mim que esse editorial aqui tem nome e sobrenome, por mais que esteja falando da Lava Jato. A forma como ele está escrito, rapaz, se encaixa, né, num cenário que eu falei esse Estadão está demais, está tretoso. O Estadão escreve o seguinte, o antilavajatismo e o neolavajatismo. Intoxicada por um frenesi salvacionista, a Lava Jato se autoconferiu uma espécie de competência universal de combate à corrupção. Será que daria a pente mudar esse frenesi salvacionista para a competência universal da defesa da democracia? Acho que encaixaria bem também, né? As ilegalidades contaminaram a operação com uma metástase. Conduções coercitivas e prisões preventivas arbitrárias. Leandro Demoro está reclamando da prisão do Felipe Martins, né? linchamentos públicos baseados em meras denúncias e delações. Vazamentos seletivos, hum, acho que eu já vi isso recentemente. Relações promíscuas entre juiz e procuradores. Condenações sem provas e mais uma longa ficha corrida. O messianismo punitivista inflamou uma estéria antipolítica. Todo político passou a ser visto como um corrupto em potencial. Todo crítico como cúmplice da corrupção. assim, ao punir corruptos, a Lava Jato elevou a justiça. Ao justiçar políticos, o Lava Jatismo a desmoralizou. A gente pode até colocar assim, né? Ao punir os golpistas, a justiça elevou a justiça. Ao justiçar os golpistas, o neolava jatismo o desmoralizou. Uma década após o início da operação, as instituições republicanas, em especial a justiça, deveriam estar imbuídas da missão de separar o joelho do trigo, debelar a doença e restaurar o corpo. Mas não é o que está se vendo. Insufladas pelos ventos políticos, inflamadas por um ânimo revanchista, instâncias superiores da justiça estão cometendo arbitrariedades a pretexto de combater arbitrariedades. São os mesmos métodos, o mesmo narcisismo, o mesmo maniqueísmo à luta do bem contra o mal, o mesmo jacobinismo, mas agora com sinal trocado. O antilava jatismo converteu-se em um neolava jatismo. O Supremo, por exemplo, que por anos validou a operação, agora se empenha em fazer terra arrasada dos acordos e delação de criminosos confessos. Aí o Edith vai falar mais algumas coisas e encerra falando o seguinte, a vontade de vendeta é indisfarçável. Há pouco tempo, o Lula revelou que quando recebia procuradores na carceragem da polícia, costumava dizer só vai estar tudo bem quando eu F o Moro. Falou isso na entrevista para o Brasil 247, achando que não estava sendo gravado. Ao que parece, não é o único a nutrir desejos inconfessáveis, não só em relação a Moro, mas em qualquer um que tenha relação com a Lava Jato. Esse editorial fonte de justiça do Lula, acho que também se encaixa em outras situações, mas é só impressão, só impressão. Mas como Demori falou que a imprensa está meio assim com o Lula, a gente fica sem saber que Bolsonaro pode voltar. Aí falando da Globo, eu falei isso aqui de manhã, aí o tempo foi passando, aqui já foi no final do dia, eu vou dar play para vocês ouvirem junto comigo, para vocês ficarem surpresos, porque eu sei que vocês não assistem a Globo, mas o doutor Ribeiro fala o seguinte, a curta reportagem do Fantástico sobre a manifestação em Copacabana hoje foi exclusivamente descritiva, não houve inserção nenhuma de juízo de valor, sequer usaram termos obrigatórios como extrema-direita, ataque à democracia ou bolsonaristas. Aí o cara fazendo um pé de zé, o interesse do Moço deve estar fazendo efeito, ou talvez, como o Demori falou, a imprensa pode estar desembarcando, eu não quero me animar, mas mostrar para vocês a gente manter no radar. A Paula Schmidt depois coloca ali um tweet da Globo News, a lendária Globo News, aí Bolsonaro reuniu apoiadores na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, amanhã este domingo, ele voltou a defender a anistia para os presos pelos atos do dia 8, atos do dia 8, não é mais golpista, e também exaltou o dono do X, Elon Musk, chamado pelo presidente de mito da liberdade de expressão. Aí a Paula falou assim, isso aqui também surpreende pela ausência de mentiras e estionismo, quem antes tocava o terror, agora é preso, quem antes era golpista, agora é só preso, e os ataques, a tentativa de golpe viraram atos do dia 8. Gente, atos do dia 8? Você tem que ler duas vezes, para saber se realmente está falando da Globo. Eu fiz esse tweet porque eu tinha visto a postagem do Demore, né? Demore é fã da EBC, estatal do Nilmo, defensor de primeira hora, deixando claro aí que o Lula vai ser encurralado, porque o Lula quebrou o país, né? Ele está pagando o preço por isso. O Bielcon colocou o vídeo lá no Twitter dessa curta reportagem do Fantástico, escutem, fiquem surpresos, não se animem, porque às vezes a Globo só está tentando dar um susto no Lula. Fala, ó Lula, se você, papai, não tratar a gente bem, acabou. Lula sem a Globo não dura até o final do ano, né? Lula sem a Globo não dura até o final do ano, mas vamos ouvir. Vamos ouvir. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou três quadras da Avenida Atlântica na Praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. O ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estão proibidos pelo STF de se aproximar de Bolsonaro e subiram no caminhão antes do início do ato. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também estavam presentes. Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento coube a Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk tem usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ato terminou ao meio-dia. Tô aqui quase caindo da cadeira. Elon Musk critica, ele não ataca. Não, eu não quero me empolgar. Não me rolem, não me dê esperança, não me dê esperança. Elon Musk critica, ele não ataca. liberdade dos presos dos atos do 8 de janeiro do ano passado. Que atos é esse? O ato golpista? Gente, olha só, uma coisa, é um Twitter da Globo News. Ninguém tá no Twitter. Outra coisa é o Fantástico. A TV aberta da Globo, que é a pior coisa que existe. Falando assim, tá estranho. Vamos concordar pelo menos que está estranho. Hoje, deve tudo voltar ao normal, deve ter sido um lapso só pra mostrar Lula. Olha o que a gente pode fazer, viu? Talvez seja só pra dar um choque no Lula, pra ele ficar ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Mas eu fiquei muito surpreso. Isso daqui não é normal. Isso não é normal. Aí os petistas, os petistas não sabem o que fazer. O petista é um ser que tem que ser estudado. O petista tem que ser estudado. Porque durante o final de semana, pronto, vocês já viram isso. Sabe aqueles emojis na internet que o cara meio que tá cortando o galho que ele tá em cima porque ele quer derrubar o outro ou então, sei lá, ele tá jogando água na cana. Aquela coisa assim, o cara dizendo, cara, tu tá, né, tu vai se dar mal, irmão. Olha o que tu tá fazendo. Tu tá se abotando. O governo Lula é como se fosse uma mesa. Não é como se fosse uma mesa não, peda de terra. Tinha vários pilares. E o pilar do meio, o grosso que sustenta é a Globo. Quebrou o pilar do mercado financeiro, quebrou o pilar internacional, vai quebrando um, quebrando outro, vai quebrando todos os pilares. Só sobrou o pilar do meio, que é a rede Globo. Só sobrou a Globo. E o que os petistas fazem? Tão atacando a Globo. Tão atacando a Globo desde o final da semana. Por quê? Por causa da Daniela Lima. Por causa da Daniela Lima. Inacreditável. Você viu os tweets antigos da Leilani Nurbar defendendo cegamente a Lava Jato, tratando o Moro como herói, dentro da Dona Dilma, atacando o Lula, falando mal da esquerda. São semelhantes aos twitters atuais dos bolsonaristas? Será que ela mudou de opinião ou faria tudo de novo? Aí o pastor de treme esquerda, Alexandre Gonçalves, responde assim, cuidado, irmão. Pois não é só brincadeira. Os tweets de Alckmin, Marina e Randolph podem aparecer, viu? E é coisa de menos de três anos, ou seja, é bem recente. Aí o petista, né, youtuber lá de esquerda. Oi, pastor. Todo mundo sabe que no passado Alckmin, Marina e Randolph criticaram e atacaram Lula, mas hoje estão ajudando Lula a governar o país para não deixar o fascismo dominar. Aí veja como é o espírito inquisitorial do petista. Já o Ciro Gomes continua criticando, atacando Lula e o governo, mas isso não muda em nada a vida do povo. Por que ele enfiou o Ciro Gomes? Porque o pastor é apanador do Ciro. Consegue entender como muita coisa? Assim, o petista, ele está tentando destruir todas as pessoas que criticam o Lula. Mesmo que seja a base de sustentação deles. Tem como dar certo? Tem como dar certo? Gente, esse governo está fadado a cair. O M7, ali ó, Daniela Lima, a melhor jornalista da TV, foi saboteada e saiu da Globo News. Pior ainda mais a Globo News. Não acho que ela saiu, não. Acho que ela deve estar de volta hoje aí. Isso aqui é o final de semana do petismo. Aí, o que eu posso fazer? Olha ali. Eu apoio a Daniela Lima e você. Qual o perfil? Frenteampla13, né? Arroba. Frenteampla e de esquerda. É, viu? Precisar passar pano para a Daniela Lima. Que ponto chegaram os petistas? Tucano Vermelho. Eu gostei desse nome, né? É a cara do Alckmin. O dia que a Globo se desculpar por expor o grampo com Dilma no Jornal Nacional e da manipulação midiática pelo impeachment de Dilma, da Lava Jato, da imagem de Lula jogando o Brasil nas mãos de Bolsonaro, aceitaremos sua prudência e isenção. Estamos com você, Daniela Lima. Os petistas estão destruindo o último pilar de sustentação do governo que é a Rede Globo. E já começaram a aparecer uns na rede social muito estranhos como esse daqui. Daniela Lima de vice do Haddad. Rapaz. Saber se é Gleisi Hoffman aprova, né? Uma coisa como essa. Minha Nossa Senhora. mas vamos lá. Vamos lá para ver uma noitinha sobre o Lula das últimas horas. Aí, você faz a sua análise e eu estou trazendo jornalistas de direita, né? Esses jornalistas, esses colunistas que vendem as suas penas como diz o Demori, esses blogs sujos do bolsonarismo para te convencer de alguma coisa. Você pode fazer o julgamento por você mesmo. Somos o canal mais democrático desse país. Você vê, Matheus Leitão. O Matheus Leitão tem mais audiência no nosso canal do que ele já imaginou ter na vida dele. Filho da gloriosa Emília Leitão, petista de carteirinha. O Matheus Leitão escreve Lula e a dificuldade de conduzir a pauta política do país ou a tristeza de um país parado. Matheus, o Brasil parou? Meu Deus, o que está acontecendo com o Lula? No regime presidencialista, espera-se que o presidente da república exerça a liderança política. Mas não é isso que tem acontecido no Brasil. Meu Deus! É sério! Não acredito. O Lula não consegue liderar. O Lula não tem um projeto. Matéria do Matheus Leitão, viu? Fala aí que é da direita. Vai, petista! Vai, petista! Fala aqui, Matheus Leitão, é de direita! Fala aí! No Brasil, Lula e seu governo são, por um lado, prisioneiros da obsessão da direita pela agenda de costumes, que, com todo respeito, não resolve nenhum dos problemas práticos do brasileiro como emprego, saúde, educação e segurança. Mais ou menos, vejam só. Eu acho que, eu realmente acho, que hoje em dia, eu não acho que a agenda de costumes vai resolver tudo. Nem, talvez, os problemas centrais. Quer dizer, aí que vai os talvez, os talvezes, no plural. Se a gente olha ali, quando Bolsonaro foi eleito, talvez, naquele momento, a agenda de costumes não tivesse nenhuma relação com o emprego. Mas eu acho que, já em 2018, a agenda de costumes, educação e segurança pública estão de mãos dadas. porque o problema da segurança pública passa por questão ideológica, o que a esquerda está fazendo. Educação nem se fala. Vídeo Paulo Freire. Quando você olha para emprego e até saúde também, você vê que liberdade para você, o meu corpo, minhas regras, só funciona por uma coisa, para as outras não. Nem eu falo de outros assuntos. E só para botar aqui ponto bem direto, questão de emprego, olha como a economia hoje vem sendo dilapidada por conta de decisões puramente ideológicas. Veja o que o Bolsonaro está falando. Veja toda a agenda verde, toda essa agenda de diversidade, de equidade, aquela coisinha que no final do dia eles fingem que estão preocupados com as minorias. Não tem nada a ver com isso, né? Então, eu acho que a agenda de costumes, ela pode não resolver, mas ela está cada vez mais presente. Quem está enfiando até no mercado de trabalho é a turma da esquerda. Tudo bem, vamos continuar a nota. A pauta de segurança pública, aliás, merece destaque é nesse assunto que entra o discurso direitista truculento que coloca a violência e a repressão como solução mágica para tudo. Não, não é solução mágica, mas assim, cara, bandido é bandido. Tem que tratar assim, não como vítima da sociedade. Por outro lado, a esquerda não tem nenhuma proposta. Eu gostei dessa palavra. Nenhuma. Porque é uma coisa que ela tem poucas propostas ou faltam, mas quando você fala que não tem nenhum é zero. Nenhuma proposta para confrontar o discurso fácil e frágil da direita. A atuação do PT e de sua sigla satélites como PDT, PSB, PCdoB nessa área se resume, palavras do Matheus Leitão, a defender os direitos humanos dos acusados e condenados. Matheus Leitão, filha da Amília Leitão, deixar claro para o Brasil, essa matéria é muito importante, que toda a esquerda brasileira, a única coisa que eles fazem é defender direitos humanos para bandido, acusado e o condenado só. Só. Mas e o cidadão que está com medo da violência? Como evitar o crime, hein? A incapacidade da esquerda também é causa de boa parte desse travamento debatissário no país. Vocês já imaginariam o Matheus Leitão para ver uma nota como essa em 2024? 2023 não, né? 2024 está se tornando realidade. Está se tornando realidade. Gente, o governo vem na derrocada muito rápida. Eu não quero animar vocês, mas é uma derrocada muito rápida, muito rápida. A sementinha foi plantada ali em outubro. Bendita hora, meu Deus, que o Lula matou no peito, trouxe para o colo e celebrou a revisão dos acordos da Lava Jato. Ali começou a insatisfação. Quando ele fala aquelas falas para tentar acalmar a esquerda que se vê traída, principalmente no nome internacional, foi um caos no país, aliado a questões da economia naufragando, que resultou nas pesquisas mostrando... Bom, pesquisa, né? O Planal está falando que o problema foi de comunicação. O governo não sabe comunicar direito. Aí você pega isso, o que os aliados do Lula estão fazendo em outras áreas, que a liberdade está cada vez um bem mais precioso e escasso no Brasil, a conta chegou, né? A conta chegou e está escalando muito rápido. Isso, para o Lula, não é nada bom. Coitado dele, né? Tudo somado à extrema-direita bolsonarista secretou a pauta do país mesmo tendo perdido as eleições presidenciais. É o Matheus Leitão chateado com vocês, né? A tia do zap. A miserável tia do zap passa o dia enchendo o saco na rede social impondo o que elas pensam, o que levou à interdição da discussão inteligente que seria capaz de conduzir o país às soluções. É mais do que a hora da esquerda fazer uma minha culpa por ter negligenciado a segurança por décadas e começar a trabalhar para oferecer boas alternativas. assim, quem sabe, a incapacidade de controlar a pauta seja revertida. A rotina de cuidados de Janja com Lula. Parece que o outro tá meio veinho, né? Ô, Deus. Outro dia, o ministro do governo tentou despachar com Lula pra fora da hora do expediente. Acabou esbarrando na primeira dama a Janja que não deixou. Não deixou. Tá veinho. O auxiliar chegou a ser questionado se poderia tratar do assunto ou repassá-lo à própria dama. ela resolve. É uma lenda. Lenda. Ao informar que se tratava de uma questão de Estado orientada pela Colônia no outro dia. Imagina a gente acendo o ministro batendo na porta e a gente vai psss. Fale, pá. Fale, pá. Quem tá dormindo? Tomou o gagal? Tomou o gagal? O gagal tomou? Tomou? Realmente tomou? Tomou o gagal? Tá dormindo? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo nesse país? É inacreditável. Lula. O crack petista anda pisando na bola e distribuindo caneladas. De ontem. É toda notícia de... Ó, dia 21. Dia 21. E a dos Matheus Leitão foi de ontem ou foi do dia 20? De ontem também, ó. Tudo de ontem. Não é notícia velha, não. Não é notícia repetida. Lula comanda um governo descoordenado, emite sinais contraditórios a subordinados e eleitores em geral e permite que seus principais ministros sabotem uns aos outros. Além de estar o misso em campo, o crack petista, quando decide jogar muitas vezes, em vez de colocar a bola no chão e controlar o ritmo da partida, prefere distribuir caneladas. Ô, Deus. Aí vem Murilo de Aragão. Se Jamil Chad é o porta-voz da ONU, o Murilo de Aragão é o porta-voz da B3, né? A Bolsa de Valores. O chefão aí da Arco Advice. Petista é petistão, né? Era. Era. Parece que ele tá pulando do barco, né? Tem que ligar pro Arminio Fraga pra avisar. Pra ver se tem espaço, né? Nesse iate, né? Toma tem dinheiro. É iate. Aí tá pulando do barco pro teate. Maior, melhor, mais bonito. O incêndio federal. A fogueira de conflitos queima na gestão Lula III. No coração do Plenado Central, uma grande fogueira de vaidades, desacordos e inaptidão, atiçada pela política nacional e suas contradições, queima intensamente. Hoje, o governo encontra-se ainda confinado em suas próprias limitações mentais e ideológicas, o que bloqueia a realização do seu vasto potencial, né? Nossa, como tem potencial o Lula. Essa fogueira é alimentada por diversos pontos de conflito. Um trio de ministros essenciais do governo, Haddad, Fazenda, Padilha. Tem relações, né? Com o Legislativo e poderes. E Rui Costa, Casa Civil, demonstra falta de harmonia. Outro ponto de combustão é a relação entre o Executivo e o Congresso. Enquanto isso, a economia enfrenta incertezas no âmbito fiscal e monetário. Com redução mais lenta da taxa de juros, não vai baixar. A mudança da meta fiscal também enfraquece a narrativa do governo e mais parece ter sido imposta pelas circunstâncias do que decidida pela equipe econômica. O mercado financeiro está inquieto e também preocupado com eventuais intervenções nas estatais, aumento dos gastos públicos e busca de arrecadação, trazão, imposto. Porra, o mercado está preocupado. É mesmo, né? Quem poderia imaginar? A turma do mercado achou que ela toda ia ganhar. Mal sabia ela que não tem espaço para todo mundo, né? Tem alguns bancos que estão ganhando muito. Alguns empresários que sabem fazer o L direito que também estão ganhando muito. Mas não ia sobrar para o mercado inteiro. Um outro problema significativo é a greve branca dos servidores públicos a uma paralisação proposital na emissão de licenças pelo Ibama, representando uma forma de pressão sobre os setores econômicos do país e atrapalhando empresários e trabalhadores com imenso prejuízo para a economia, o emprego, as exportações e a geração de empregos. E o errado foi Bolsonaro, né? E desmantelou o Ibama. O governo não sabe como resolver a questão que já se arrasta há meses. Outros desafios se acumulam nas áreas de saúde e segurança pública e a agenda de reforma tributária fica comprometida pelo contexto eleitoral. Lula parece isolado e sem apoio estratégico para lidar com tantos focos de incêndio. Também parece mais dedicado às suas convicções do que ao cansativo gerenciamento de egos entre os seus ministros. Tá veinho, rapaz. Tô tomando o gagal de noite, dormindo cedo. Lula não tem mais pique para ser presidente. Acabou, né? O governo acabou. Além disso, o executivo fala na comunicação dando mais espaço por inércia e ineficiência aos conflitos do que suas realizações e conquistas. Não tem nenhuma. Para não ir longe, três cenários essenciais devem ser examinados ainda que não garantam o fim do vai-vém político. E realmente, tem três cenários diante de nós. Primeiro cenário. Uma improvável, é um cenário improvável, ninguém acha que vai acontecer. Melhora a substância e o desempenho, né? Ninguém acha que isso vai acontecer, mas é um cenário. Pode melhorar muito. Segundo cenário. Uma melhora parcial e inconstante de desempenho. Melhor um pouquinho, mas depois piora, inconsistente. É meio que ficar como tá. E a catástrofe completa. Eu gostei do catástrofe completa, né? Porque já é uma catástrofe, mas pode ser completa. Falta só um tiquinho do Lula. Vai, Lula! Mesmo com o governo tropeçando nos próprios cadastros, o cenário de confusão e fracasso muito provável de permanecer como incômodo. O fracasso muito provável de permanecer como incômodo. Nossa! Quem poderia imaginar? Poderia ser frio de algum modo? Como? Lula deveria reorganizar o seu time e intervir pessoalmente de forma mais clara e decisiva. Lula 3 precisa começar. Já acabou. O governo já acabou. O governo acabou sem começar. O governo Lula acabou sem começar. Eu não tinha visto esses dias. Você vê que essa mudança aí da meta parece que deixou muita gente triste, né? Porque realmente é um problema seríssimo. Seríssimo. Eu não tinha visto esse vídeo aqui da Globo News. Eu fiquei de cara com a honestidade da Globo, né? Parece que o Lula está sendo rifado aos pouquinhos. Na meta anterior nós tínhamos uma meta de zero para 2024, meio para 2025 e 1% do PIB de superávit para 2026. A nova meta que está em amarelo ela também traz zero para 2025, ou seja, foi uma redução de meio para zero. Ela traz uma redução importante em 2026, cai de 1% para 0,25% do superávit e ela traz agora também metas para 2027 e 2028. Ou seja, nós jogamos para frente o ajuste fiscal. A promessa é que a melhora das contas públicas vai acontecer mais para frente. O que isso significa na prática? Significa que o governo está dizendo para nós que ele vai ter resultados fiscais piores. Ao invés de ter superávit primário em 2025, ele vai ter um resultado primário de zero. Ao invés de ter um superávit de 1% do PIB em 2026, ele vai ter um superávit de apenas 0,25%. Um governo que tem resultados fiscais piores, ele acaba se endividando mais. Endividando mais, ele acaba gastando mais com juros, acaba pagando juros maiores. E, consequentemente, isso atrapalha o ambiente de negócios e a realização de investimento produtivo. Mas me parece que o pior não é isso. O pior é você modificar uma meta fiscal tão pouco tempo depois de ter estabelecido a meta fiscal. Essas metas que estão em branco, elas foram aprovadas pelo Congresso Brasileiro em agosto de 2023. Nós estamos em abril de 2024 e o governo já aparece com novas metas diferentes das metas que foram estabelecidas em 2023. Qual é o sentimento que isso gera no mercado? Bom, então eu não sei. Quer dizer, da mesma maneira que o governo está trazendo novas metas agora, o que impede do governo trazer novas metas daqui a seis meses, daqui a um ano? Qual é o compromisso verdadeiro do governo com o equilíbrio das contas públicas? Diante de um ambiente de imprevisibilidade, diante de um ambiente de incerteza, o mercado busca segurança. Busca segurança no dólar, aí o preço do dólar acaba subindo. Busca segurança no juro, e aí o juro acaba buscando patamares mais altos, porque, afinal, se o governo não está tão comprometido com o equilíbrio das contas públicas, ele é mais arriscado do que ele seria se ele estivesse genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Não me parece que nenhuma dessas consequências esteve fora do radar da equipe econômica, mas você teve ali uma contingência política que se impôs, seja uma contingência política do Congresso, seja uma contingência política dentro do próprio governo, ou uma combinação das duas coisas. O fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco tempo depois dessas mesmas metas fiscais terem sido estabelecidas. Isso cria um ambiente de imprevisibilidade, cria um ambiente de incerteza e traz consequências para a vida das pessoas. O Banco Central vai ter mais dificuldade para reduzir a taxa de juros com essas novas metas. A pressão inflacionária tende a ser maior com o dólar mais alto e isso tende a afetar a vida de cada um de nós. Não é apenas um gráfico, é algo que traz realmente consequência para a vida das pessoas. O menino nem respirou, viu? Moço? Moço? Tá pedindo para ser demidido da Globo, né? Ou talvez a Globo tá pulando do barco. Gastos obrigatórios crescem mais que arcabouço e podem causar apagão na máquina pública até 2028. Eu acho que essa matéria do Estadão pode ser fake news. Pode ser fake news. Ah! Apagão na máquina até 2028. Bom, segundo a Veja, o apagão já começou. A crise bateu forte na PF de São Paulo. A PF interrompeu o serviço de emissão de passaporte, unidade vital da corporação que produz 40% dos passaportes no país por falta de dinheiro. Fonte da corporação revelaram a Radar que já falta de ir até para abastecer viaturas com gasolina. Acho que não vai ser 2028 o apagão não, hein? já começou. Afastar a política do exército é meu objetivo. Falou o Tomás. Tomás do Lula, comandante do exército, disse que pré-visibilidade orçamentária é fundamental para a defesa. Porque a Tomás cortou o orçamento, né? O vilimigo falou queria afastar, agora que conseguiu quer a reaproximação, pede ajuda para o painho. Aí a ajuda não veio, né? o apagão financeiro nas forças armadas. Defesa avalia demissões no setor. Deu ruim, né? Lula quebrou o Brasil. Governo acabou. E agora? Quando o direito voltar ao poder, o que a gente vai fazer? Já pararam pensando nisso? A gente vai voltar ao poder e como é que a gente vai salvar o Brasil? Precisamos de um plano. Para quando a gente voltar é de salvar o Brasil. Porque Lula quebrou o Brasil. Não tem como. Ninguém mais acredita no governo. Ninguém mais acredita no governo. A imprensa, tirando a Globo, já está claro para mim. A imprensa desembarcou. Não tem mais a Lua de Mel. Acabou de vez. Isso eu não tenho mais. Eu falo sem medo de errar. Acabou a relação de Lua de Mel entre Lula e Consórcio. Acabou de vez. Acabou. Falo sem medo de errar. A Globo eu não sei. Mas com o ré do consórcio, veja, Estadão e Folha, não tem mais aquela Lua de Mel. Pode voltar. Pode voltar, né? Vai que o Lula acha espaço no orçamento para publicidade estatal. Aí vai melhorar. Mas do jeito que as coisas estão, gente, Lula quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil. Não acho que vai ter um impeachment. Porque... Se saiu Lula... Na verdade, se saiu Lula entre o Alckmin. Capaz do pessoal gostar do Alckmin, né? O Alckmin está quietinho. Você percebe, né? Você não vê uma notícia negativa sobre o Alckmin. Não vê uma notícia negativa sobre o Alckmin. Está lá, esperando a verdade. Eu não duvido o próprio Alckmin começar a romper com o governo, começar a fazer acusações contra o Lula em 2025, em 2026. Começar a acusar o governo de traição para ser escurraçado pelos petistas. Ele sai do PSB, vai para o PSD do Kassab, por exemplo. Se lançar candidato para esse cenário difícil de crer, só não tem voto, né? Só não tem voto. Esse que é o problema. Que é o que a turma está pensando. E agora? Beleza, o que tem voto hoje no Brasil? Bolsonaro. Bolsonaro. Os ares estão mudando. Para onde a gente vai, não faço a mínima ideia, mas, por mais empolgado que eu esteja hoje, com todas as notícias dos últimos dias, mudanças que realmente vão acontecer, como a chegada do Mendonça, num tribunal que pode mudar o cenário para um 4x3 mais à direita, tem tantas outras coisas. É continuar observando. Traz aqui, mantenham no radar de vocês. Muita ajuda quem não atrapalha. Nesse momento aí, eu estou até com um bem receio. Toda vez que as coisas começam a estar muito boas para Bolsonaro, aparece alguém para causar confusão. Então, gente, mantém o pé no chão, observa as coisas. Muita passimói nessa hora, porque tudo indica que fazer o beabá o feijão com arroz tem tudo para a direita brilhar. Vou mandar todos os vídeos que eu mostrei aqui lá no Telegram, o de Bolsonaro quando eu dei play vou mandar lá também. Seguem o meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, postar o meu no canal, tem um peito na descrição e tem o atlasbrasileiro quimpa.com sem br onde registramos tudo isso e muito mais. Curte esse vídeo, compartilha, é muito mais importante, mostre para algumas pessoas alguns prints que você achou importante, volta aí, bate o print, mostra, pode me cortar. O importante é levar a informação à frente. Um grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!